Fala pessoal, aqui é o Felipe do Mundo Supremo e eu gostaria de começar esse vídeo com uma confissão, vai! Eu sou uma pessoa que costuma comprar muitos jogos, seja aqui para o canal, seja para o meu deleite pessoal. Toda semana eu estou acompanhando as novidades, todo mês eu gasto uma grana e por isso eu estou disposto a assumir determinados riscos. Risco, por exemplo, do jogo ser horroroso, a gente já tratou de coisas como essa aqui no canal, risco de comprar um jogo de acesso antecipado e ele não ter conteúdo suficiente. Também já vimos casos desse aqui no canal, porém em alguns raros casos eu realmente me arrependo da compra. E esse é o caso do RPG Tycoon, o jogo está lá disponível no Steam, acesso antecipado, olha a proposta, você vê o tanto que é chamativa. Misturar um jogo de gerenciamento, Tycoon, com um RPG, você tem seu próprio reino, poder emanar heróis em quest, etc, por 10 reais, eu comprei na hora. E está vendo essa tela aqui, essa tela que o cara tirou uma screenshot para esse vídeo de introdução? Isso aqui é mais do que o jogo te proporciona até agora, porque tem 3 heróis aqui, no jogo você só pode ter 1 herói. É mais conteúdo do que tem disponível no jogo até agora, é basicamente um protótipo, não tem nada. O cara pensou, vou criar uma proposta chamativa, vou pôr um protótipo lá no Steam e vou vender. Eu sinto muito de ser duro desse jeito, mas parece ser exatamente o que o cara fez. Tá, vamos lá, deixa eu mostrar um pouquinho do jogo, vocês vão entender. Tá, Kingdom Name Default, não vou nem me dar o trabalho de dar nome para o meu reino. Vou pular os tutoriais, esse aqui é o mapinha que a gente começa, eu vou vir aqui em Buildings e construir Small Quarters. Pronto, 500G, eu tenho 1400G, vou construir aqui perto da entrada, eu aprendi minha lição, não adianta nada construir essas ruas, porque o povo parece querer andar sempre na grana. E agora, vou contratar um herói. Então aqui, essa é uma das bases da proposta do jogo, tem vários tipos de heróis diferentes, tem o knight, tem o mago. Isso aqui parece que não faz tanta diferença no final das coisas, porque o sistema de quests ainda está muito primário. Então vamos, vamos contratar aquele primeiro mesmo, vai. Philip the Brave, contrato, e agora eu posso vir aqui em quests e enviar ele para uma quest. A quest serve para eu ganhar dinheiro e também a reputação aqui. A reputação é como se fosse um sistema depois para você conseguir pessoas, para visitar a sua cidade. Você também usa para fazer pesquisas e pesquisas que não tem no jogo até agora, e também para explorar lugares novos. Deixa eu mandar aqui, tem Ruínas, Hiders, Bestas. Vai, escolha o herói, só pode ter um nessa versão Alpha aqui. Nessa área que você pode chamar de Alpha, um negócio tão primário. Vou mandar ele para alguma cidade. Então, por exemplo aqui, Raymond Ridge. Ele tem alguma descrição. Esse aqui, quanto mais caro, parece que a cidade é mais perigosa. 100 G para eu levar esse aqui. Agora você pode escolher alguns status para ele nessa quest. Eu já tentei várias combinações aqui. Parece que o resultado é meio que aleatório. Eu não consigo fazer muito sentido desse sistema. Olha só, vou tirar a conduta e vou pôr o Weapons. O nome da nossa quest é Bestas. Ele vai matar bestas. E vou dar start. Então ele vai lá, tem esse negocinho aqui. Ele vai descobrindo loot, influência, os danos que ele vai levando. Então, aí ele vai depois pegar dinheiro. Essa influência aqui é aquele negócio que eu falei para vir mais pessoas para a cidade, etc. Conforme ele vai fazendo a quest, você pode escolher esses status aqui. Então, eu já tentei várias combinações. E parece que elas não fazem tanto sentido assim no resultado da quest. O jogo não te explica nada isso aqui. Só para você ter uma ideia. Por exemplo, tirar... Tá, dá 50, 50, 50. Enquanto isso, eu vou construindo outra construção aqui. Tem mais três. Exatamente, tem três construções para eu fazer mais. Vou colocar mais uma small tavern. Porque isso vai servir para o meu herói descansar. E também para alguns turistas gastarem dinheiro. Agora a gente tem que esperar a grana para construir a última construção, que é essa aqui. A Potion Store. Essas ruas servem para o cara andar mais rápido. Deixa eu te colocar aqui. Vou tirar o toque. Colocar tudo em conflito. Tirar o avoid dele. Vamos ver se ele faz isso melhor do que... Se ele segue um pouquinho mais a lógica, vai... Olha o visitante. Vem aqui gastar dinheiro. Isso. A gente vai ganhar dinheiro com esse visitante e também com o resultado das quests. Pronto. Aqui true é para ser minucioso. Eu tive que procurar a tradução dessa palavra, que não lembrava de jeito nenhum. Então vamos lá. Explore. Pode ser isso. Olha o carinha aqui. Vamos ver se ele vai gastar dinheiro. Não, ele vai ficar andando igual um besta. Em torno das minhas coisas. Beleza. Pode ficar andando igual besta. Pronto. Beast Quest. Ganhei 8 de Renown. 12 de Score. Seja lá o que isso signifique. O meu herói ganhei um pouquinho de XP. Ele fala assim, ó, destruição, não sei o que. Tem mais coisas importantes. Parece que ele sempre fala a mesma coisa. Então olha só. Como ele tem ainda, acho que... Fadiga o suficiente. Vou mandar ele fazer outra quest. Vou mandar Raiders. Eu vou mandar ele, por exemplo, aqui. Almond Veil. Tá, vamos deixar o Weapons mesmo. Rosas. Tirar o Stealth dele. Aggression. Isso. Vai lá pra fazer a quest de novo. E parabéns. Esse é todo o sistema de quest. Você vai ficar fazendo isso aqui o dia inteiro pro seu herói ganhar dinheiro. Não tem múltiplos heróis. Depois você pode até liberar outras quests. A gente pode ver o dinheiro que a gente ganhou da outra quest, ó. 200. Esse número parece que é meio que o mesmo. Vamos ver se ele vai voltar e vai ganhar 200 gold também disso aqui. Deixa aqui o Recon Guard. Tá, pode ser isso aqui. 50, 50, 50. E aí deixa ele aí. Ele vai ganhando dinheiro. Ó, o cara gastou 100 gold. E com esse dinheiro a gente vai construir a última construção, né? Então toca, Void. Pode ser. Do 6 loot, 11 de influência. Ganhou mais influência dessa vez. Você pergunta, por quê? 18 de influência. Não sei, velho. O jogo não explica. O tutorial não fala 26. Olha só. Ele não tem a mínima ideia do que isso tá acontecendo. Eu sei que você vai fazer isso tantas vezes aqui porque é o único jeito de ganhar dinheiro. Isso se você quiser porque, cara, ó. 27 de squad. Aí o herói, ó. Almond Valley really need our help with this. Ó. Tá. Aggression. Ele dá umas dicas, assim. Como se fosse aquele jogo de... Aquele game, dev, tycoon, isso. Que saiu lá no Steam. Ele dá algumas dicas, mas... Eu tentei mudar, fazer várias coisas. E não deu muito certo, não. Tá, beleza. Eu vou mandar esse herói descansar. Vamos lá. Vai, Fib, The Brave. Vai descansar. E a gente vai ficar olhando até me passar aqui porque não tem mais nada pra fazer. Não, realmente não tem nada pra fazer. Não posso construir nem as ruazinhas porque elas são caras pra cacete. Custam 20 de gobo de cada tile dessas. E se você colocar aqui, você pensa, ah, agora o cara vai andar nas ruazinhas, né? Vai ficar perfeito. Não. Eles ainda andam em linha reta aqui. Se o cara vier daqui e quiser vir nessa instalagem, ele vai e vai passar pela grama. Olha o cara. O que você tá fazendo aqui andando? Ah, que tristeza. Vem cá gastar dinheiro pra eu construir a Potion Store, vem. Não. Bom, tem essa coisa pra eu fazer aqui com o Tractal Library. Também precisa de Renown. Pode até construir depois. Só quero fazer a Potion Store pra gente falar que viu tudo. Ó, pronto. Foi a folha de pagamento do herói das construções. Aqui, tá vendo? Menos 40G, menos 50G. Esse jogo segue um calendário. Eu não sei ler direito isso aqui. Acho que isso aqui. Ele vai passando o dia. É isso aqui, né? Tá vendo? Vai até o 4. Aí dia 4. Week 1. Mês 2. É... Primeiro ano. Podia ter uma interface mais básica do que isso, né? E é isso aí. Agora a gente fica esperando aqui. Agora eu espero o herói descansar. Depois a gente manda ele nas quests. Ele vai conseguir mais 200 gold. Deixa eu ver. Deixa eu ver que previous quest. Ele ganhou 200. Ganhou 200. Tá vendo? 27 de score. 12 de score. O mesmo gold. É. Não tem diferença nenhuma. Pronto. Saiu. Vamos mandar você pra uma nova quest. Vamos por último aqui. Ruínas. Ruínas. Pode ser qualquer coisa aqui, velho. Vou mandar você na 20G, vai. Pronto. Aggression weapons. Já que é ruínas... Vamos tirar a aggression dele pro Stealth. Vamos ver se vai rolar. E weapons. Isso. Aí você fica brincando de fazer isso aqui. Tirar status pro outro. Ver se muda alguma coisa. O dinheiro é o mesmo. É uma tristeza, velho. Até o custo dele dito. Ele vê que aperta 20, 50, 100. Não. Toda vez é 30, tá vendo? Quest supplies. Menos 30. Nem isso não tá certinho. Vai lá. Rush. Pode ser o Recon. Guard. Eu não sei. Gente, eu venho gastar 100 gold aqui. Aliás, é 130. O cara tá meio triste. Ele fez essas carinhas com certeza pra lembrar do... Do... Roller Coaster Tycoon. Não, onde você fica olhando as carinhas do que os caras. Pra ver se eles estão gostando ou não do seu parque. These hero quarters are cool. Você pergunta, Felipe, e atualizações desse jogo? O jogo tá em alfa. Você tem que entender que tem pouco conteúdo. Vai ter atualizações frequentes agora que vão produzir um monte de coisa. Pode até ser, mas esse é o caso que o cara fez o protótipo. Então, ele vai fazer atualizações com certeza se ele começar a ganhar dinheiro com o jogo. Eu tô falando assim que se você for comprar isso aqui agora, é basicamente... É quase que um esquema. Ele tá falando assim, olha, eu fiz um protótipo e se o povo comprar, eu continuo a desenvolver. Porque jogos já serem antecipados não são certeza que vão ser terminados. Muito importante ter isso. Deixa eu mandar ele mais uma quest, vai. Beasts, parece que deu mais... Creio que deu 200 também. Deu 200, tá vendo? Então, vamos lá. Quest. Vamos pra mais uma aí, tio. Beasts, isso. Fazer qualquer coisa, ó. Isso aí em G. Aí, vamos tirar... Ah, tem muito... Tira esse stealth. Eu não gosto de stealth, não. Start. E vai lá, vamos ver se a gente consegue construir a Potion Shopping. Na Potion Shopping, você ganha mais dinheiro lá. E tem uns botões extremamente bugados lá, que você pode ficar tentando apertar pro seu deleite. Ai, ai. Olha, você pode ver que o Options Full Screen Music Save Load. Ai, ai. Vai lá, tio. Deixa eu ganhar dinheiro pra ele lá. Tudo importa isso aqui, ó. Eu acho que a única coisa que importa é que, às vezes, ele leva mais dano ou leva menos dano, né? Como o herói tem 350 de HP, ele nunca teve nem perto de morrer. Mas, eu imagino, tem um herói com 10 de HP que talvez você tenha que mudar as coisas. Mas, velho, pra que você vai pegar ele se ele vai ganhar o mesmo tanto de Gold, né? Então, Influência, Renown. Cadê minha grana? Seiscentos e vinte. Eu ganhei mais de noventa. Ah, tá. Não. Aqui, Gold, duzentos. Ah, será que ele deduz o Gold depois que eu terminei a quest? Esses dez eu tenho... Ah, tio, vai lá. Vai descansar de novo. Essa Potion Store, pelo jeito, vai demorar pra sair. Então, beleza, vamos comprar essas coisas que tem aqui, ó. Eu mandei construir... Nossa, então tem como cancelar. Vou pegar, por exemplo, Library. Contracts. Agora a gente pode vir aqui, ó. E ganhar mais. Olha, mínimo score. Reward 1500 de... Vou mandar o tio pra isso aqui, ó. Ele não pode ir lá ainda. Tá, vou ter que esperar ele sair. Aí tem essa parte de contratos, que também não está terminada. Tem um monte de bugs. A gente também pode vir aqui em quests e explorar pra descobrir novas quests e novos settlements. Nem preciso te dizer que isso não muda nada. Assim, você vai ter mais quests pra fazer. Que é a mesma coisa. Você vai ganhar a mesma coisa. Tudo muito obscuro, assim. Eu estou falando. Posso estar sendo injusto em algum dos pontos. Mas o jogo não explica. Não deixa claro o que é esses status, esses diferentes quests. Não deixa nada. Então fica meio sem graça de olhar. E ao mesmo tempo essa parte do... Do Tycoon mesmo. Que o jogo coloca no nome, né. Fica horrível. Vamos ver aqui. Contracts. Aí ele passa por aqui. Type of Quest, velho. Eu não sei. Tá. Tá vendo? Então... 100 Contracts pra você, tio. Velho, vem aqui. Next. Aí ele aparece de quests. Não. Esquece isso. Dá pra gente mandar ele explorar aqui, por exemplo. Vamos descobrir um novo settlement. Eu vou mandar ele pra cá. Pode ser que ele volte ou não. Já aconteceu dele não voltar. Eu ficar sem herói... Sem herói, tive que ter que resetar o jogo. Vamos ver se vai ser o caso. Ele foi lá? Não. Eu acho que ele... Ah, não tenho mais. Ele tá com 1. Ah, não tenho. Vou ter que fazer uma Quest normal de novo. Raiders. Vai. Pode ser no 20G, vai. Tá. Aggression. Pegando 100G, 100G. Os carinhas vêm aqui e gastam. Vai ser 580, vai. Estamos quase construindo a miséria do Potion Shop. Na hora que assistiu voltar, acho que vai dar certo. Aí tem esse número de followers aqui, que significa o quão popular que é a sua vila. Eu imaginava que eu poderia construir um monte de coisinhas aqui, né? Uma vila toda bonitinha. Cheia de negócios de poções. Cheia de coisas legais. Os heróis andando, mandando eles pra Quest. Muitas coisas pra fazer, né? Quando eu comprei isso aqui, não esperava essa monotonia, não. Tá. Vem cá, tio. Cadê meu dinheiro? 880,00. Dessa vez ele ganha mais dinheiro. Não aparece aqui, né, cara? Mais 300 Gold. É. Eu acho que talvez tenha a ver com loot. Tá. Vamos em Building aqui. Ó, posso construir a Library agora. Potion Shopping. Library. Mil Gold. Meu Deus do céu. Bom. Daqui por diante é só esperar o negócio. Você pode construir essa Super Library. Aliás, a Library eu acho que não tava naquela screenshot normal, né? E depois... De ir ganhando Gold. Esperar. 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 Eu não vou mais de tomar o tempo de vocês. Eu não aconselho a compra disso aqui. Eu tô muito arrependido de ter comprado esse jogo RPG Tycoon. Com Tycoon no nome. Talvez daqui a um ano ou dois isso aqui se torne uma coisa melhor. Mas por agora, cara, eu não consigo não recomendar mais a compra do jogo assim. Não consigo, tipo, falar pra você ficar mais distante o possível desse jogo apesar do nome, apesar da proposta chamativa. Tá faltando muita coisa. Não tem nada. A Water Ripoff. O cara reclamando. E daí? Eu aperto aqui. Upgrade. Nada. Não funciona. Isso sem contar os bugs. Sem contar a Crash Desktop. Nossa senhora. Não comprei isso aqui. Bem, pessoal. Vou ficando então por aqui. Essa foi a nossa olhadela em RPG Tycoon. Agradeço por sua visualização. E como sempre, se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal. Até no canal. E aí